A ciência precisa de financiamento constante. A ciência não pode ser responsiva. Ela não pode trabalhar em solutos. Não é porque tem uma emergência. Nossa, tem uma emergência. Olha aí o vírus novo. Todo mundo dando dinheiro para o cientista trabalhar. Aí, acabou o vírus. Devolve o dinheiro. Vamos fazer qualquer outra coisa. Isso não resolve. Tem que ter consistência, né, Pô? Claro. Consistência, constância e principalmente uma compreensão de que a ciência leva tempo. Normalmente, a gente está fazendo vacina em tempo recorde, gente. Vacina, geralmente, leva oito anos para fazer. E é assim mesmo. Porque é um processo demorado. Tem que ser seguro. Medicamento também tem que ser seguro. Demora anos para colocar no mercado com segurança. Então, se a gente começar a investir agora em vacinas, por exemplo, vacinas mais versáteis, as vacinas mais modernas, que são as vacinas genéticas, as vacinas de DNA e de RNA, ou vacinas de vetor, como essa de Oxford, se a gente começar a investir pesadamente em vacinas versáteis agora, daqui a uns cinco anos, talvez a gente tenha plataformas vacinais de resposta rápida. Que quando a gente tem um vírus novo, é só a gente colar uma sequência genética dele nessa plataforma, a vacina está pronta. Então, não vai precisar fazer tudo isso que a gente está fazendo hoje. Mas isso precisa de investimento constante. Antivirais. A gente não tem bons antivirais no mercado. Por que a gente não tem medicamento específico para a Covid-19? Porque é muito difícil fazer um antiviral genérico. Do mesmo jeito que tem antibióticos, por exemplo, que antibiótico é uma maravilha. Um tipo de antibiótico serve para um monte de bactérias diferentes. Que é um antibiótico genérico. A gente não tem antivirais genéricos. Dá para a gente fazer? Dá. Mas tem que começar a investir agora para a gente ter um antiviral genérico daqui a dez anos. E se a gente não fizer esse investimento, a gente vai ser para sempre vulnerável e responsivo a emergências. E vai estar sempre trabalhando no desespero. E no desespero fica muito difícil de trabalhar justamente porque o desespero gera essa ignorância generalizada. Ignorância mesmo, não no mau sentido, mas esse desespero gerado pelo não saber que leva as pessoas a acreditarem em qualquer coisa, se apegarem em qualquer coisa. E gastar dinheiro, e gastar recursos. Então, o que você falou da cloroquina, Eduardo, tem mais de 100 clinical trials, mais de 100 testes clínicos registrados no mundo com a cloroquina. Você tem noção do investimento que foi feito em cima disso para você montar esses testes clínicos, recrutar pessoas, acompanhar as pessoas, seja em hospital ou em casa? Fazer teste clínico é caro para caramba. Por que tem mais de 100 testes clínicos com um medicamento que não tinha nem plausibilidade biológica para funcionar? Nunca teve. O que é plausibilidade biológica? Explica. Aqui é o lugar de aprender as coisas. Vamos lá. Não, não, você tem toda a razão. Plausibilidade biológica é um mecanismo de ação plausível. Um mecanismo de ação é o quê? Você sabe que aquela molécula atua como, por exemplo, um antiviral, por quê? Porque ele atrapalha o vírus em algum momento do ciclo. Ou ele não deixa o vírus entrar na célula, ou ele atrapalha uma enzima que o vírus usa para se replicar, ou ele não deixa o vírus sair da célula. Ele tem que atrapalhar o vírus de algum jeito. A cloroquina, nesses ensaios in vitro, em células, a gente já sabia que ela tinha baixíssima probabilidade de atrapalhar o vírus, porque o mecanismo de ação do vírus não dependia muito da cloroquina, ele não se abala muito com ela. E diferente do que ela... Você disse numa entrevista, eu achei fantástico, você falou assim, eu acho que esse foi em relação ao vermífugo lá. Você falou assim, gente, olha só, só para explicar para vocês, os testes que eles estão falando que fizeram, foi o teste in vitro. Só para vocês terem ideia do que é isso, é o seguinte, no tubinho de ensaio, ali, os caras fizeram o teste. Não chegou nem no camundongo o negócio, nem no animal. Não é que não foi testado em gente, não. Não testaram no animal antes de testar em gente. Então, as pessoas não têm noção disso, eles falam, não, não, isso foi testado e resolveu em 100% dos casos, porque é assim que eles falam, né? Sim, e esse que é o perigo. Porque tubo de ensaio, gente, eu tenho um amigo bioquímico que se você jogar leite condensado no tubo de ensaio, você mata todos os vírus, sabe? Muita coisa funciona em tubo de ensaio que depois não funciona em humanos ou não dá para funcionar porque a gente não vai injetar leite condensado na gente. Igual a história do detergente do Trump. Mas vai ter gente hoje comendo um monte de leite condensado, hein, Natália? Já tem motivo aí para comer leite condensado. Melhor para... Gente, é assim, se for para acreditar em alguma coisa, se for para acreditar em alguma coisa, em vez de pegar e tomar o vermífago, come leite condensado, que não vai adiantar do mesmo jeito, pelo menos vai ser gostoso, entendeu? Foi, Eduardo, daqui a pouco vai estar, né? Natália Pasternak diz que brigadeiro mata o vírus. É perfeito, Natália, é isso mesmo. É leite condensado. Mas, então, tem tudo isso. E daí o que eu estava falando da quantidade de testes clínicos é esse desperdício de dinheiro, de recursos humanos, que, poxa, você podia estar pegando todas essas pessoas, todo esse recrutamento que foi feito, tá, vamos fazer assim, vamos fazer dois para cloroquina, já que vocês querem ver se funciona, e vamos fazer dois para outro medicamento, mais dois para outro... Não, 100 ensaios clínicos no mundo, mais de 100, acho que são 150, todo mundo querendo testar cloroquina e a gente sabendo que a cloroquina nunca teve grande probabilidade de funcionar. E agora, inclusive, sabe, com todo esse AUE, já foram feitos. Com a cloroquina, não é mais só tubo de ensaio, não. A gente já fez em animais, já fez em camundongo, já fez em macaco, já fez em humano, já fez com azitromicina, sem azitromicina, na fase precoce, na fase profilática, na fase moderada, na fase... Gente, não funciona em nada, tá? Só para deixar bem claro aqui, a cloroquina já foi exaustivamente testada. A gente só não conseguiu demonstrar ainda que não funciona em extraterrestre, porque aqui na Terra já não funcionou em camundongos, macacos e humanos, acabou. Tchau, tchau, tchau.